Bem, seu Raimundo, eu andando aqui nessas estradas aqui, o que eu vejo muito nas estradas é ceriema. É um animal que tem muito, uma ave que tem muito aí nas estradas, né? A gente passa, elas correm através da estrada. Eu já topei até de seis de uma vez aí. Então é um animal que a gente vê que, graças a Deus, está sendo preservado aqui na região, né? Mas a carne também, se diz que era uma carne muito boa, né? Uma carne muito boa e que o pessoal apreciava muito, na época que o pessoal caçava mesmo. Caçava, é. O seu Raimundo já matou, já, muitas? Muitas. Eu comecei aqui, quando nós chegamos com um bocado de ano, que nós já estávamos aqui, eu chamei o Hermínio do Zé Grande, que até ele já morreu, para nós fazermos uma roça ali. Eu dando um pedaço de terra aí, parceiro. Fazer uma roça, mas eu, para o Cerca mais, faço. Olha, nossa vida, todo dia de tarde, vinha, nós íamos para o Baixão aqui, que era do meu pai. Poxa! Nós só entrava um pedacinho assim, que nós íamos aqui para o lado da estrada, o sol estava para aqui, e nós íamos para o lado da estrada logo, que ele me assumbia, eu assumbia a vila. Aqui tem. Nós ficávamos até acabando de truvar. Aí nós só fazíamos entrar debaixo do pai, atirávamos nela e derrubávamos. E eu comia. Muito e achava bom. Marinado, mas eu fui indo. Parece que eu fiquei assim de um jeito, eu não sei se era tanto comigo, que nós comíamos feita pirão, comíamos de caldo, comíamos de todo jeito. E a comadre Maria quem tratava. Só que a Sariema, ela é um pássaro, mas ela não tem moela. Todo passarinho, dos que eu já vi, só nunca tratei a emo. Mas os outros passarinhos, tudo tem a moela. E a Sariema não tem. Ela até é um bucho, velho. E é um ave bem grande também, né? É, é um ave bem grande. Chega a ser do tamanho de uma galinha, né? Uma Sariema dá mais carne que uma galinha. Muito, rapaz. Você vê ela finona daquele jeito, grandona, correndo daquele jeito, mas ali tem carne. Só as pulpas daquela bicha é uma carne terrível, rapaz. E aí nós matávamos a Sariema. E aí quando chegava com a comadre Maria quem ia tratar a Sariema? Nós ia tratar. E aí o Hermen dizia, eu quero a moela, que eu assar. Aí a comadre Maria dizia, rapaz, Sariema não tem moela não, Hermen. Só tem um bucho, velho, aqui, rapaz. Ele pega, não, mas ele quer a moela mesmo. Pegaram e quando acabaram, passaram uma faca assim, para derramar o bibu. E eu não sei se ele botaram na brasa um pouquinho, que eu não tenho um belebrança. E depois de escapear, ele botaram assado. Aí botaram uma moela bem desse tamanho, nas brasas. Ela ia encolhendo, encolhendo, encolhendo. Quando a rapaz estava bem desse tamanzinho assim, rapaz. Aí eles viraram de um lado para o outro. Rapaz, enganchavam os dentes assim, puxavam ela até um pedaço, que estava aquela lá, parra. Não quer não, velho, Hermen. Eu digo, eu quero lá isto, rapaz. Isto não é moela não. O Chaqueia quer a moela dela. E comia de boca cheia. E eu ficava assuntando. E comia de mania, botava no fogo. Só que eu comia ela de caldo. Pirão, eu nunca comi dela, não. Ou feita a farola. Mas tem a Júlia, minha irmã, que quis que a carne de uma galinha é melhor que a carne de uma galinha. Não, e eu achava muito bom. Mas eu abusei do caçaísta. Aí um dia, nós fui caçar. No Baixão. A lua estava aclarada. Não, nem que nós vá de noite, nós racha ela. Aí nós íamos dentro do Baixão ali. Adiante da casa Zé Batista. Ele por um lado e eu por outro. Rapaz, quando eu assuntei, foi o arranco deste homem. Vem lá pra cá. Chega Raimundo, chega Raimundo, chega Raimundo. E eu parei ali assuntando aquilo. Rapaz, quando eu dei festa, este homem chegou junto de mim. E me arrudeou assim de um jeito. E eu encostei no angicão grosso que tinha. Ele me arrudeou duas vezes. E eu vi aquele inseto agarrado na perna dele. Era de noite. Era de noite. Uma raposa, rapaz. Raposa azeda. Azeda. Mas saltou nele. Mas saltou, foi na calça. E parece que engachou o dente. Eu não sei porque foi que ela quis soltar. Aí quando ele fez duas voltas assim que vinha. Eu vi aquele inseto. Pá, porque o pé enriba da bicha. Mas toda a valência pisei bem nas apadelas pro pescoço. Chega, rasgou a calça dele. Aí eu digo, chega rapaz. É o diabo raposo aqui. Não pode tirar o pé de cima não. Aí ele parou uma pedra bem assim. Eu digo, não joga essa pedra não. Que tu arruma do meu pé. Ela disse, pois tem mão. Pegou a pedra de quina assim. Começou a machucar a cabeça dela. Machucar. Ela disse, aí. Tira essa desgraça aqui de minha perna. De minha calça. Da hoje tá com os dentes enganchados. Mas o homem ficou tão triste de um jeito. Eu digo, bora rapaz. Caçaçaremos. Então, vamos embora. Sei lá que não tem outra desgraça. Deve sair a companheira dela pra me pegar. Aí eu digo, bom, então vamos embora. Toda a valência. Quando nós vinha saindo na estrada. Porque era essa estrada da velha do carneiro aqui. Tinha uma sentada em Riva do Anjil. Eu digo, vai atirar nessa areia mesmo. Ele disse. Vou nada rapaz. Eu tô nervoso de um jeito. Porque eu não acho que ele se eu atirar nela. Eu perdi o tiro. Eu digo, pois eu vou neste ano. Aí eu atirei na sarenha mesmo. Ela caiu. Mas por ele. Neste dia se fosse preciso nós dormir a subir de um pau. Acho que ele tinha dormido. O homem ficou nervoso de um tanto. Chega ele falar com a gente. Chega a tremeir. Eu digo, rapaz. Raposo, nós já matemos, rapaz. Aquela não vem mais. E a companheira dela? Eu digo, que negócio de bichazê tem companheira? Rapaz. Ela anda só a volta aí. Não tem mais negócio de companheira não. Aí nós viemos lá pra cá. Quando nós chegamos. Bem na saída do barreirinho aqui da aveireta. Que ali é dentro da casa do reinado. Rapaz, por azar. No meio da aveireta. Quando eu dei pé. Um pé baluando no meio da aveireta. Eu digo, corre-me no pé. Corre-me no pé. Eu disse, corre rapaz. E pede. Rapaz, que eu tô ruim. Eu só fiz ir devagar. Quando ele veio, se espantava. Porque eu tava bem junto. Eu só fiz botar as mãos em cima dele. Eu peguei e disse. Aí ele chegou e disse. Tia Maria. Eu pensei que eu era um. Ela disse. Por quê? Que tá pensando que era. E não é mais não. Sou não. Porque uma raposa pegou a colar na perna de minha casa. Arrudeu o raio. Um de umas poucas de vez. E a bicha agarrada. Foi que ele bateu o pé em cima dela. E segurou a bicha. E rasgou a minha calça. Só aqui os buracos que tá. E rapaz. Mas com a Maria sorrida. Então, ele que anda caçando um bichinho doido. Vá. Mas a raposa azeda é perigosa. É perigosa, rapaz. E aqui pras pessoas de outras regiões. E que não sabem dessa questão da raposa. A raposa quando azeda. É quando ela tá com a doença. Com a raiva. É com a raiva. E ela ataca, ela morde. E se a pessoa não fizer o tratamento, tomar o remédio. A vacina. É correto. É da forma certa. É enlouquece até o dia que morre. A azeda. Eu vi uma mulher azeda. Aqui em São Raimundo. A mulher do Valemar. Da maninha. A primeira mulher dele. Depois ele casou com a Valemar. Eu vi ela passar no Moisés. Que uma raposa tinha mordido ela. E não cuidaram com o remédio. Levaram ela pra rua. Ela já vinha azeda. E ele só com a toalha assim na boca dela. E ela caquinhando ele pra morder todo o tempo. E ele com a toalha enrolada na mão. E ela só soltando aquela barbona. Com a toalha na boca dela. Isso porque demorou de ir pra São Raimundo. Pra fazer o... Pra tomar o remédio. Pra tomar o remédio. Aí o remédio da raposa azeda. Toma tudo arredor do ímbico. Eu já vi a niteza mesmo. Porque ia uma raposa azeda. Lá na lavoura do Mandacaru. O Valdemar subiu no embuzeiro. Pra derrubar o zimbu pra ela. Aquela tava buchuda do Luiz. Que nós chamei do raposa. É por isso. E aí. O Valdemar subiu. Quando deu fé. Ela gritou. Chega Valdemar. Que a raposa me pegou. Quando o Valdemar olhou de lá. A raposa tava agarrada na mão dela. E ela agarrada no pescoço da raposa. Ele disse. Desce Valdemar. Soltaste a desgraça. Eu tomei não solto não. O Valdemar desceu. E ela agarrada no braço dela. Ela tava grávida do Luiz. Ele matou ela de pedra. Pisou junto da mão da niteza. E sustentou ela. E matou de pedra. Pra ela poder soltar ela. Aí por isso. Nós chamamos o Luiz de raposa. É por isso. Que ela tava grávida do Luiz. Nós disse que o Luiz. Tem hora que não tem juízo. Eu disse que ele pegou um pouco do veneno também. Foi a niteza. Ela mesmo mostrou. Foi nós. Não sei se era doze idosas. Tudo arredor do envio. Doze idosas. Doze idosas. Tudo arredor do envio. Rapaz. Aquele bicho é uma fera. Aquele malo. A pessoa que chega a atar triscadeiro. A vida acabou. Não tem. Parece que não tem remédio mais pra aquele malo. Pra tudo já acharam remédio. Mas por azedo. Ainda não ouvi falar não.